Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. Tony Jr. trazendo mais um vídeo para você. Para você que está conhecendo o canal agora, chega de avoadora, clica nesse botão vermelho, inscreva-se no canal, canal ligado em tecnologia, dicas e tutoriais para iPhone, ok? Convide os amigos para o canal, compartilhe este vídeo e ative o sininho, assim que quando eu postar um vídeo você vai receber uma notificação. E para o vídeo de hoje, quero falar para vocês sobre o iOS 11.4 Beta 6. É isso mesmo, a Apple está maluca, acabou de soltar uma atualização para o iOS 11.4, agora a versão Beta 6, essa versão developer, posteriormente vai estar saindo a versão para o público. Para quem é inscrito no canal Beta da Apple, vai receber em breve essa atualização. E essa atualização teve 46, em média de 46,50 MB. houve correções e melhorias para o sistema. Em breve, a Apple deve estar liberando esse iOS 11.4 para todos os usuários, certo? E você, o que deve fazer nesse caso? Faça um backup, conecte o seu dispositivo ao iTunes, faça um backup de todos os dados e informações do seu iPhone, e posteriormente faça a atualização, caso você curta ou goste de estar na frente, utilizando um sistema Beta, porém há ressalvas de que o sistema Beta sempre contém bugs, ok? Então você deve reportar isso para a Apple, para que a Apple vá ajustando e melhorando cada vez mais o sistema. É por isso que a Apple deixa disponível para os desenvolvedores trabalharem nos aplicativos, em melhorias no sistema, e também deixa disponível para os usuários Beta, para que eles vá reportando esses problemas, e a Apple realizando as devidas correções. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o comentário no vídeo, beleza? Deixa aquela curtida, aquele joinha, se você não gostou não tem problema. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Fui! I'm sorry, I'll try harder. My pleasure. My pleasure. My pleasure. Everything is just fine.